Eu considerei realmente efetivo esse debate, porque veio trazer novas luzes sobre uma questão controvertida, que é, por exemplo, o uso da cannabis, a substância química decorrente para os médicos, como hoje já está sendo permitido até pela própria justiça brasileira. Eu sei que o Brasil precisa avançar e avançar mais ainda em relação a outros países do mundo inteiro, inclusive para uso medicinal de substâncias químicas originárias da maconha.